Opa! Eu tô aqui pra te contar curiosidades a respeito de Coldplay que talvez você não saiba. Vamos nessa? Antes da banda se chamar Coldplay, um dos nomes foi Starfish, que significa Estrela do Mar. Chris Martin, o vocalista, é um péssimo cozinheiro. A sua ex-mulher fala que das duas vezes que ele tentou cozinhar, eles tiveram que chamar os bombeiros que ele quase colocou fogo na casa. Will Champion, baterista do Coldplay, quando ele entrou na banda, ele não tinha experiência nenhuma na bateria. No clipe de Paradise, aquele elefantinho que aparece nas cenas que foram gravadas na África do Sul e em Londres, é o próprio Chris Martin, inclusive foi ele que escreveu o roteiro daquele clipe. E aí, qual você conhecia, qual não conhecia? Me conta nos comentários e me conta de qual outro artista que você quer saber curiosidades. Agora eu vou matar a saudade, tocando um pouco de Coldplay, dá licença.